Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar uma logo na sua loja pela plataforma do Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual. Então nós iremos clicar em cima dela. Com isso seremos redirecionados pra página de temas e o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso tema aqui no Shopify e dentro dessa página o que vamos fazer é vir no lado esquerdo, bem numa barrinha que fica bem na lateral que tem três ícones e nós vamos clicar no ícone do meio e ao colocar a imagem em cima ele vai ficar configurações do tema. Então colocamos o mouse e aparece configurações do tema e nós vamos clicar. Ao clicar nessa opção vai mudar o nosso menu e já de cara vai aparecer a opção de logo. Então nós vamos clicar aqui em cima onde aparece logo. E aqui então terá a opção de logo e imagem de 5 ícones, porque o que nós vamos fazer é a opção de logo. Então vai ser aqui que nós vamos colocar a nossa imagem da nossa logo. Então nós vamos clicar no botão selecionar imagem. Ele abrirá a nossa biblioteca, então se você já tiver subido a imagem da sua logo você vai selecionar aqui. Ou se não basta você clicar no botão fazer upload e subir a imagem da sua logo do seu computador. Então ao clicar na opção fazer upload e colocar sua logo ela vai aparecer aqui. Então eu botei a logo da minha loja e após clicar basta você ir abaixo no lado da direita e clicar no botão verde escrito selecionar. E com isso agora a logo será selecionada. E abaixo da opção da logo vai ter largura da logo no desktop. E você pode alterar a largura da logo para quantos pixels você quiser. E ele vai atualizar então o tamanho da logo e você deixa da maneira que preferir. Então eu vou deixar aqui na opção largura da logo como 150 pixels mesmo. E em seguida o que nós vamos fazer é vir no lado da direita superior e clicar no botão salvar para salvar essas alterações da nossa logo. E feito isso com as alterações salvas agora a logo já está na sua loja. Se eu acessar então a minha loja vou recarregar a página e a logo já vai aparecer aqui no menu ao nosso cabeçalho. Então a nossa logo já está no nosso site corretamente pela sua plataforma da Shopify. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor novamente deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.